A TV Sur de a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, depois de ter recebido o vídeo da história das duas crianças com deficiência, visitaram a casa dos menores, Mário e Vitória, de 14 e 7 anos de idade, respectivamente, que vivem no bairro Moalaz, município da Matola, para se enterar do seu estágio de vida. Tem duas crianças com deficiência, então para nós é importante poder conhecer de perto essas histórias, porque é uma história que vários de nós, se calhar, recebeu vídeos por WhatsApp, mas para nós, enquanto cooperativa e para a TV Sur também, é sempre bom aproximar-nos de cada família e tentar perceber de perto quais são as reais necessidades. Então, em função disso, já colhemos o que queríamos para nós e vamos ver como é que podemos intervir, a nível desta família. Amélia Langa, mãe dos menores, conta com tristeza como tem sido o dia a dia destas crianças. Fiz fisioterapia com ele durante oito anos, mas não resultou nada. E os médicos disseram que era para continuar com a fisioterapia, mas fez durante oito anos. A menina também foi a mesma história. Quando nasceu também não chorou, não fez nada, fiz fisioterapia e até agora estou a fazer e paramos por causa dessa pandemia. A deficiência nas famílias moçambicanas é associada a mitos que, em alguns casos, devida opiniões até do casal. Mas os pais dos menores, Mário e Vitória, olham para esta situação como normal. Deus, nós, eu e meu marido, nos entendemos, não tem nenhum problema. E nós achamos que é Deus, é um dom de Deus. Deus nos deu esses anos e nós nos entendemos e estamos a cuidar muito bem deles. O pastor Armando Carlos, irmão da igreja dos pais dos menores com deficiência, conta como tiveram a iniciativa de fazer o vídeo de apoio aos menores através das redes sociais. Nas conversas, teremos proposto para ela que pudéssemos, talvez, tentar uma outra maneira de pedir ajuda. Que seria produzir algum vídeo, tirar algumas fotos e publicarmos às pessoas de boa fé através da mídia para que pudessem nos ajudar. O pastor fala de exemplo de uma mãe de luta que nunca se deixou abalar, mesmo tendo duas crianças com deficiência. Ela demonstrou-se uma pessoa entregue, uma pessoa com toda a entrega naquilo que consistia o trabalho da igreja. De modo que, quando nós notamos esse potencial, promovemos a ela para ser um dos servos. Isso nos deu acesso a conhecer melhor a família. Porque, no âmbito da visitação das casas, fomos notando que ela tinha uma história triste por trás, porque não sabíamos que ela tinha essas crianças. E isso constituiu um choque para todos nós, tendo em conta que ouvimos muitas histórias de pessoas que, quando passam por essas circunstâncias, demonstram um abate, demonstram um fracasso, mas que era uma situação completamente diferente dela. E que, no âmbito de procurar saber se ela beneficiava-se de alguma ajuda, o estado de saúde das crianças, houve muitos fracassos, muitas tentativas de apoio que ela havia procurado, mas que nunca deram certo. Uma das maiores preocupações é a assistência médica para estas crianças, uma vez que elas sofrem de epilepsia. Há muita coisa que temos como necessidade para esta família. Há muita coisa. E, primeiro, falaria do estado de saúde das crianças. Eu acho que estar num ambiente onde há um compromisso, talvez, que possam se beneficiar de alguma assistência médica, segura, isso construiria um alívio para nós. A Sociedade Terminal de Açúcar de Maputo ficou sensibilizada e, no âmbito de responsabilidade social, apoiou os menores com vários produtos, entre alimentares e de higiene. Recebi o vídeo de um amigo no WhatsApp, então partilhei com a gerência, o gerente neste caso, e ele achou que podíamos ajudar no sentido de levarmos alguma coisa que tínhamos na empresa para oferecer. E, fora a empresa, juntamos um grupo de amigos, também ajudaram de forma individual. E, fora a empresa, juntamos um grupo de amigos, também ajudaram de forma individual. E, fora a empresa, juntamos um grupo de amigos, também ajudaram de forma individual.